Olha, se você quer aqui no centro de Piracicaba tomar um cafezinho delicioso, feito na hora, com todo carinho pra você, além também desse pãozinho de queijo quentinho, feito na hora, gente, bistecão. Além disso, você encontra também comida de qualidade, comida caseira, lanches, porções, salgados. Com certeza que você vai fazer o happy hour com a sua galera e vai ter momentos super agradáveis. Além disso, você encontra frango assado, tem pernil também, peixes de diversas opções aqui, costelas e muito mais. Com sabores especiais, com certeza é no bistecão que você vai encontrar. Se de manhã à tarde ou qualquer outro horário você queira tomar aquele cafezinho caipira, aquele pingado, chocolate com pão com manteiga, gente, pão de queijo, como eu te falei, e muito mais, também é aqui no bistecão que você vai encontrar. É a certeza da melhor qualidade, bistecão na cabeça, gente. O bistecão é o melhor da região. Deguste esse prazer de tradição e qualidade que você merece, orgulho em estar em sua mesa do bistecão. Gente, telefone da Hora da Fome, anota aí pra você fazer o seu pedido, onde quer que você esteja. 3422 4718, 3432 6899. É o telefone da Hora da Fome, bistecão. Pensou em comida caseira de qualidade com aquele bistecão, com aquela comida com sabor inigualável a bistecão? Vem correndo pra cá.